Olha, eu te confesso que no momento que eu assumi, né, eu tava apenas pra dois jogos, jamais esperava ir pra uma pausa dessa classificada em duas competições e entre os cinco primeiros da competição. Eu fico muito feliz e surpreso com esse resultado da equipe, esse crescimento da equipe. Eu calculava no mínimo 16 pontos, né, quando iniciou o Brasileiro, até essa pausa eu calculava 16 pontos, sim. Eu penso que o Campeonato Brasileiro vai ser o melhor Campeonato Brasileiro depois da parada da Copa América, porque todos dizem que vão melhorar, todos querem melhorar, então teremos um Campeonato Brasileiro extraordinário, nas palavras, né, mas nós sabemos que não adianta só falar. Falar, nós estamos falando bastante, falar, nós estamos falando no nosso convívio no dia a dia, que vamos resolver, que vamos melhorar, que vamos mudar determinadas atitudes, mas não estamos conseguindo, na prática, fazer isso. Então, não é hora de ficar falando muito, é hora de trabalhar pra mostrar pras pessoas e pra nós mesmos, na prática, que temos condição de fazer melhor. Oceana, qual dos dois foi mais coerente nessas colocações? Bom, o Mano começa ali falando do Campeonato Brasileiro ser muito melhor depois da parada, vamos ver, assim. A segunda parte que ele falou, que não tem que ficar falando e tem que trabalhar, eu concordo. É isso, ele tem que começar a mostrar dentro de campo, porque esse início do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro é muito abaixo do esperado, ainda mais depois do início de ano, igual o Seabra falou aqui antes, se esperava muito mais do Cruzeiro, ainda mais com o time que tem. Então, é isso, ele tem que parar de falar mesmo e tem que trabalhar e mostrar o resultado dentro de campo. Já o Santana, acho que ele foi bastante coerente mesmo, se o planejamento foi esse, se a ideia era chegar nos 16 pontos até essa parada, ele conseguiu. Acho que está bom o trabalho, o Rodrigo Santana tem conseguido manter uma regularidade na equipe, estava precisando, depois do início conturbado, acho que ele está conseguindo manter, dando uma sequência boa e espero, acho que ele vai conseguir para o segundo semestre também deixar o Atlético em uma boa condição. É uma incógnita ainda o que pode se esperar do Atlético esse ano, porque tem dia que o time vai muito bem, tem dia que vai muito mal, mas eu acho que a sequência aí promete ser boa. E aí, Seabra, o Mano falou ali que está na hora de parar de falar e começar a fazer, depende de quem isso? É dele? São os jogadores? Quem que não está fazendo a sua parte? Geminha de você, né? Gente, é por aí, né? Tem que parar de falar, realmente, tem que parar de falar e começar a jogar, principalmente esse time do Cruzeiro, que a gente sabe que tem condição. Cruzeiro está tomando uns passeios aí, não é só resultado, não. Quem está vendo os jogos do Cruzeiro, poxa, o Cruzeiro tomou um passeio do time sub-20 do Fluminense lá, tomou de 4x1 do Fluminense. Ah, tudo bem, o Mano fez algumas modificações, Rafael no gol, não sei o quê. Mesmo o time reserva do Cruzeiro, não pode, não estou dizendo que perder é anormal, não, perder para o Fluminense no Maracanã, ok, assim como o Fluminense pode vir aqui e perder para o Cruzeiro no Mineirão, faz parte, são dois grandes clubes, mas não dá para aceitar um time como o do Cruzeiro tomar um passeio, sabe? O Cruzeiro não vê a bola, não chutar no gol, não criar nada, não armar nada, tomar gols bobos, infantis, isso é que não dá. Então, realmente, não dá para o Mano, os jogadores, é, vamos lá, vamos ver, vamos tentar, vamos melhorar, não, vamos lá, nada, vai lá e faz. Espera-se muito mais do time do Cruzeiro, principalmente porque a gente já viu esse time do Cruzeiro mostrar, esse time já jogou, então o time que desaprendeu, o técnico é o mesmo, a diretoria é a mesma até então, né, o elenco, o esquema, o jogador, tudo a mesma coisa, desaprendeu, a coisa toda, o que que aconteceu? Então, olha, está na hora realmente do Cruzeiro, essa parada para a Copa aí, para a Copa América é providencial para o Cruzeiro também, para botar o pé no chão ali e falar, ó, vamos, esquece lá fora um pouquinho, vai respingar aqui? Vai, mas vamos dar uma blindada aqui, vamos ver o que que dá, não dá para aceitar o time do Cruzeiro, e eu concordo até em parte com o Mano, eu até me achei irônico o que ele falou ali, mas ano passado, depois que a Copa do Mundo acabou, voltou outro brasileiro, né, porque aí é contratação, o Palmeiras já anunciou o Ramírez, né, contratações mais badaladas aí, o Atlético já contratou, o Cruzeiro ainda não, mas tem times negociando, vendendo, tem gente saindo, o Rodrigo já foi embora, então normalmente é outro campeonato, depois da parada é outro campeonato, agora não dá para o Cruzeiro voltar da mesma forma que está, eu arrisco dizer que o título para o Cruzeiro já era. E aí